Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pra vocês e eu já tô muito animada porque chegou a cadeirinha de alimentação da Melanie, a cadeirinha alta, não aquela que eu já tinha mostrado pra vocês, pequenininha, mas essa é a que vai ficar na mesa pra ela poder comer junto com a gente quando ela estiver pronta pra comer. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou dar uma leve reformada nela porque ela vem bem básica, sabe? Eu comprei ela no Ikea, custou 20 dólares, ela é bem baratinha, mas ela tem como você customizar. Então eu vou encapar as pernas com o papel contact que eu comprei, vou mostrar pra vocês e o que mais? Vou fazer uma capa também pro encosto, que só tem duas opções no Ikea, uma vermelha e uma cinza. Eu comprei a cinza, mas eu quero ter outras opções e como não tem pra comprar no Ikea outras cores, outras estampas, eu mesma vou fazer. Só vou passar uma maquiagem na sua carinha aqui, trocar de roupa e já volto pra mostrar pra vocês. Ela tá ali, ó, vocês conseguem ver ela ali? Parece que ela tá debaixo do móvel, mas ela não tá. De qualquer forma eu vou puxar ela pra frente. E aí você tá tentando se esconder? Aí você faz o móvel. Vamo! Pronto. Fica assim. Aí a gente encaixa aqui. E tem o cintinho aqui também, ó. Então encaixa aqui, pro bebê ficar mais confortável. Quando for crescendo, ou ficando maiorzinho, aliás nem precisa mais desse acolchoado. Vamos fazer o teste? Peraí, então a mamãe tem que tirar o cinto aqui. Peraí, nossa! Põe o pezinho. Põe o pezinho. Isso! Muito bem! Agora a mamãe tem que regular aqui embaixo, né? Hum? Você achou divertido? Deixa a mamãe prender você aqui. é sua cadeirinha sua cadeirinha sua cadeirinha põe a mãozinha aqui em cima põe a mãozinha em cima isso pra gente poder encaixar a borra que linda sua cadeira olha que coisa mais fofa nossa você gostou? gostou você é muito você é alta você é grande muito grande agora eu vou reformar a cadeira porque ela vem assim eu preciso colocar um pezinho um apoio pro pé pra ela eu vou encapar essas pernas gostosa gostosa põe um brinquedinho pra ela, amor pega esse coelho pega pega ele pegou pegou ai não vai cair vai cair pega pega ele você consegue pega ele caiu você pensa isso aqui eu coloco na boca aqui na boca isso abraça o coelho ela é igual o fox ela gosta de etiqueta o fox é a mesma coisa ele sempre morde a etiqueta dos brinquedos dele então eu vou começar agora a personalizar as pernas e ai eu vou cortar o papel compact que eu tenho aqui e vou colocar porque eu acho que a perna de madeira vai ficar mais bonita do que ela assim, de metal você pode também colocar outra estampa se você quiser essa é só porque é minha preferência mesmo mas eu já vi na internet algumas pessoas que pintam com spray dourado ou então spray fosco rosa então vai da sua preferência eu vou na madeira você gostou? muitas horas depois eu terminei ó fiz os pezinhos com o papel contact oi fox oi fofoa falta o descanso do pé mas esse eu vou ter que comprar tem um instagram que vende é específico pra essa cadeirinha do ikea não é do ikea mas eles fazem pra essa cadeirinha eu fiz o... a capinha eu peguei a capa que eu comprei como modelo cortei do tamanho né 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 eu tô muito ocupada mami muito ocupada é humm linda mamãe tá mostrando seu cabelo né esse cabelo lindo que tá nascendo aí esse cabelo de cima a gente faz uma maia chiquinha uma pituquinha aqui ó bom dia mais uma segunda-feira começando gente tem um negócio no amazon que consta como entregue não tá na minha porta não sei o que aconteceu mas eu tenho que esperar 48 horas depois de entregue né pra poder pedir pra eles entregarem de novo tipo pra falar que eu não recebi sabe aí eles mandam de novo agora são 11h30 da manhã e eu tô indo aqui na vizinha não tô indo de carro porque tá meio friozinho mas eu fiz as máscaras é e aí eu tô indo lá entregar ela pediu no grupo é aqui da da nossa aula né da igreja que é todo mundo mora muito pertinho aí ela tava pedindo pra quem sabe costurar e que tivesse um tempinho se pudesse fazer máscaras aí eu fiz 24 máscaras e eu vou me falem aqui se vocês querem um vídeo ensinando que eu posso fazer minha intenção ontem era gravar vlog durante o dia mas sabe o que eu fiz ontem? depois que eu levei as máscaras lá fiquei o dia inteiro no computador editando vídeo e ai fazendo coisas mas hoje eu vou gravar um vídeo ensinando vocês a fazer a máscara eu só tô esperando chegar o elástico então mais tarde eu vou gravar mas vou mostrar pra vocês as que eu fiz ontem já tá bem melhor do que as que eu tinha feito anteriormente agora eu tô fazendo ela maior assim na horizontal e mais curtinha na altura assim sabe? na verdade eu tô fazendo vários tamanhos porque né? cada pessoa tem um rosto em um formato então eu achei que se eu fizesse vários tamanhos ia ser melhor mas eu queria mostrar que as que eu tô fazendo elas tem um buraquinho pra colocar o filtro eu não tenho nenhum filtro aqui em casa então eu vou fazer com um pedaço de papel então a máscara é assim tá? eu tô colocando barbante então eu vou pegar uma na verdade eu vou pegar tá, pode ser essa aqui mesmo eu vou pegar uma que eu vou ficar pra mim né? porque eu não vou colocar no meu rosto uma máscara e depois dar pra outra pessoa ó essa aqui essa estampa preta com flores e aí eu tenho que abrir aqui na parte que eu deixei pra colocar o filtro eu pego o filtro tem filtros maiores tá? o filtro é mais maleável do que esse papel fica melhor do que colocar esse aqui mas tá vendo ó ela vai ficar mais abertinha porque tem um filtro aqui dentro e aí você amarra de um lado não dá pra saber exatamente o tamanho sem estar no rosto amarra do outro você vai encaixar aqui em uma orelha vem e encaixa em outra orelha e pronto essa aqui vem até o final ó tá vendo? vem até aqui embaixo você pode aumentar se tiver pequeno ou então você pode deixar ela mais dobradinha lembrando que a dobra gente sempre tem que ficar pra baixo tá? ó a dobra tá pra baixo porque se você coloca com a dobra pra cima pode cair coisinhas aqui que não é a ideia então sempre pra baixo ela pode ser usada dos dois lados mas sempre a dobra pra baixo outra coisa elas são laváveis então você depois que você usa não pode reutilizar o mesmo filtro tá? esse filtro tem um um prazo de validade digamos assim que se eu não me engano são quatro horas então você tira o filtro de dentro pelo buraquinho aqui e lava a sua máscara dei uma pausa e agora eu vou fazer o almoço eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem que foi um frango eu fiz na air fryer é a sobrecoxa olha o tamanho de cada pedaço é muito grande, tá vendo? aqui ó eu vou temperar tudo que eu já vou deixar pronto pra mais tarde que eu vou fazer agora o almoço e depois eu faço de novo a noite e aí pra temperar eu uso sal um pouquinho de pimenta do reino orégano maionese bom então eu tenho aqui sal orégano pimenta não coloco muita pimenta porque eu não gosto de comida muito apimentada e maionese eu acho bem prático já deixar assim dentro do de um ziplock de um saquinho desse aqui porque aí eu já tempero aqui dentro então aí eu coloco orégano um pouquinho de pimenta na verdade eu tô sem azeite que acabou ontem então eu vou colocar um pouquinho de óleo e aí vou pegar a maionese aí eu fecho não precisa tirar o ar porque a gente precisa que tenha espaço pra gente conseguir manusear o tempero tá todo aqui no fundo então eu vou misturar ele na maionese fica todo melecado mesmo e aí depois eu vou pegar e misturar o frango depois que ele tá todo misturadinho assim é bom deixar um pouquinho pra pegar o sabor e aí depois a gente coloca na air fryer 15 minutinhos depois eu cortei com um pedacinho de papel manteiga eu gosto de colocar ele no fundo aqui da air fryer só pro tempero do frango não escorrer todo fiz aqui uns 10 furinhos no papel só pro óleo mesmo poder descer porque o frango solta óleo né não muito mas o suficiente pra ficar bem oleoso assim embaixo eu pego aqui um pedaço ontem eu coloquei 4 pedaços dentro da air fryer e ela é pequenininha mas deu super certo só que eu vou colocar 2 aí coloquei os 2 pedaços aqui aí eu vou colocar aqui 15 minutos ou 400 graus e aí quando acabar esses 15 minutos eu viro o frango coloco mais 15 minutos porque depois que eu coloco da segunda vez que eu coloco, que a primeira vez eu coloco a pele pra cima depois eu viro pra baixo e aí como ela fica embaixo ela fica um pouco molhadinha sabe ela não fica tão crocante como eu gosto da pega assim bem crocantezinha eu só viro de novo e deixo mais 5 minutos do nada me desce uma aranha do teto pedi socorro ajudei seu cabelo olha 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 eu tava fazendo uma armadeira da Melanie e aí ela desceu bem aqui ó tiu 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 quando eu olhei pro lado eu gelei não importa o tamanho é uma aranha eu já volto, peraí peraí Que delícia! Você quer? Você quer a mamadeira? Você quer a mamadeira? Nossa senhora! Muito bem! Uh! Olha só! Tá vendo quanto óleo tem ali? Quanta gordura que saiu do frango? Por isso que eu gosto de fazer os buraquinhos. Porque aí vai... Vai caindo. E coloco mais 15 minutinhos. Olha só! Agora os últimos 5 minutinhos. Com essa parte pra cima. Olha só! E aqui está no chão. Vamos lá. E aí? Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.